Fala aí galera aqui, valeu, a mais um vídeo de... Super, não, Mario & Luigi Super Saiy Saga. E vamo lá, Nuts. Que é nóis. E vamo lá. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui mesmo. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Não dá, né? Porque eles se queimam. Ponto. Essa é aquela hora que você fica com raiva. Mario gordo. Né? Vai fazer o quê? Quebrou. não dá, tagamã? Não dá. Cão aqui. Bonitinho. O rumo muito decente. Transicenta. Quebra aqui. Congumelo. Xarope. Congumelo. E xarope. Então foi aqui. Deixa eu ver. Cartas. Estradas. Pulos. Perigo. Misericórdia. É um negócio sobre cartas, né? Mas eu não sei como é que é pra ele. Tá, só sei que eu tenho que iluminar. Tá, então eu tenho que iluminar. Tem que pegar também energia, né? Porque senão eu enferro. Ah, caraca, eu me confundi. Tá, dessa vez eu não vou me confundir. Uh. Uh. Faz burro. Uh. Isso, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ai. Tem que iluminar aqui e depois ficar cá. Pô, mano. Tem que iluminar aqui, pra todo lado. E aqui. E aqui. Aqui. Dez. limpo. Consegui. Consegui. Eu não sei que é Brasil. Hã? Hum. Hum. De novo. É, chegaram, né? E tenha aventuras, garotos. Muito obrigado. Ainda essa música. Caraca, velho. Muda essa música. Por favor. Espere. Hum. A gente. A gente. Vamos mencionar alguma coisa. Uma coisa. Usa. Martelos em batalha. Nossa, tá pronto? Então, uma explicação na batalha. Agora, com uma reta. Usa o A. E o I. Usa o B. Tá, isso eu já sei. Isso eu já sei. Agora, a justiça que a gente vai nos explicar é do exemplo. Os só ataques que usam de martelos. A. O. 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 um martelo. Agora, pressione B. E agora solte. Isso foi uma ideia. Quer ir de novo? Não. Os ataques de martelo são ataques que você tem que ir e pressionar um botão. Bom, perfeito ataque de martelo. E a defesa é a mesma coisa. Perfeito martelo de defesa. Boa sorte e pratiquem. Muito obrigado. É, agora nossas vidas com coisas. Que são de monstros e pulos, etc. E novas coisas pra fazer. Tá, pode ir do portão de volta. E as cartas de novo. Cartas com suspensos. Mas é uma fila com suspenso? Suspense? Suspenso? Ops, desculpe-me. Não, peraí. Não dá pra quebrar, né? Nossa, velho. Cara, que essa pedra é dura pra caramba. Xarope. Cogumelo. Deixa eu ver o que mais. Cogumelo? Nossa. O negócio some. Dá uma moralzinha. né? Ah, que é aquela saída lá. Tá, então vamos ir lá naquela grama verde. Só pra esclarecer um pouco. Aêêêê. Não, 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 não. vamos lá. Não. Ai, vamo lá lá. Não. Ai, voa reu. Romário 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 Toma Tomás Cinco Quatro Isso Já tô aprendendo já Ah, já aprendi agora, hein Lucky Ih, errou, hein Nossa, mano, agora Agora aprendi Toma Bem feito Ah Ai, droga, quase Não consegui Nossa É só eu que nessa porcaria Por quê? Eu não faço ideia Aqui não tem nada Bom, boa experiência com martelo, né Fazer o quê? Tu acha o quê? Eu acho que eu caí no bicho, né Toma Ah, por que só no Mario Cogumelo Quatro Toma Ah, por que que o Mario é azarado? Parado Não, peraí Seis Quatro Ah Vai pra aqui, né Fazer o quê? Ah, toma Toma Nossa, velho Ah Toma Tu acha o quê? Ah Ah Peraí Toma 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 Toma, mano Luís Isso Isso Isso, Luigi Agora pula 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 Filho da pula Filho da pula 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 e pula É isso que eu queria falar Tem um portão ali, né Uuuuuh Fosse Vamos dar um Splash Brass nele Morreu Look Ah, velho Por que sempre No Mario Ai Hum Malo Level Age Vamos Jupar Seu AKP Três Aê, mano Três Agora faltou o Luigi Um par, né Ah, o Luigi pulou Muito bem, Luigi Você é muito show Toma Sete Dois 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 Luigi Morre Epa U Aí Você pula Aqui Morreu E a menor coisa Morre Toma Agora o Luigi Vai upar Luigi Level 8 Dois Não Vai upar o Sil Só a velocidade Dois Perfeito É Tá bom Dois Fazer o que Aí Tem mais Aqui, né Aqui parece um aeroporto Do caramba, né Porque eu não sei Eu não sei porque é um aeroporto Toma ali Pera aí Pessoal Nossa Nossa, quase Vai, Mario Ah, não deu luck, né Não deu luck Infelizmente não deu luck Jogo ruim Pera aí Aqui só tem coisa ruim Pera aí Corre do bicho Eita Claqueta falou que é o próximo alvo que é no feijão do castelo Então esse aqui seja o feijão do castelo Claqueta filho da pulga Que tristeza, cara Isso aqui Bem-vindo ao meu treporário e shopping do item Desculpem, mas não tem mesa Mas o que posso te dar? Pera aí, compra Cura Alimentos status Tem xarope Refresho Não, só três só Acabou Acabou Leva O ordinário da casa Esse é o ordinário De uma casa famosa Mas com o tempo Com a minha torre Ela precisa de ajuda Então Pera aí, aqui dá pra cair? Dá pra cair aqui? Nossa Dava pra cair, né E esse é um segredo super famoso, né Parece que o jogo virou, não é mesmo? Claqueta virou o jogo Claqueta filho da mãe, cara Filha da piga Mano, o Claqueta é muito filho da mãe Cara, o Claqueta é muito filho da mãe, cara Vou salvar agora Bom, galera Esse que eu vou mostrar pra vocês É mais um vídeo de Mario & Luigi Superstar Saga E Tchau Foi Duas horas de jogo Abra